E aí, minha nega? Cê tá boa? Olá, meus amores! Aqui é a Karol Mãe do canal Xerri. Pra você que é novo aqui, pode ficar à vontade. Vou botar o pé no sofá, que tá tudo certo. Beleza? A luz pode variar, porque é natural. Mori, eu tava arrumando meu quarto em busca de coisas novas. Eis que achei um produto da tela online e eu não tive reparado na peculiaridade dele. Por aí que eu vou mostrar. Gente, ele é verde. Estão conseguindo ver? Ele é verde. Esse aqui é o SOS Pomba Detox. E aí eu fiquei muito curiosa, minha amiga. Eu falei, eu preciso testar isso no meu cabelo. Curiosa. Eu falei, curioso? E aí que eu fiquei muito curiosa. Eu falei, preciso testar isso no meu cabelo. E hoje tô aqui. Nunca usei, mas eu acho que vai ser legal. O Detox é muito bom pra quem tem cabelo oleoso ou quem tem a raiz oleosa, sabe? E dá pra cabelo livre, pra cabelo cacheado. Sim, tem cacheada que também oleosa. Então, vamos lá. Eu vou lavar o cabelo, porque tem a máscara e também tem o shampoo. E o shampoo é um verde claro. Gente, eu tô muito animada. Então eu vou lá e já falo. Então, gente, lavei o cabelo com o shampoo Detox. E é muito importante falar pra vocês o seguinte. Passa o shampoo só na raiz, tá? E depois você vai espalhando pras pontas. É bom você evitar tirar o óleo das pontas, né? Pra dar aquele shampoo. Então vamos lá. Vamos começar a passar isso no cabelo. Nesse vídeo eu vou te mostrar se esse produto verde mancha o loiro ou não. Prontinho, meus amores. Agora eu vou esperar de 15 a 20 minutinhos. Pronto, moras. Lavei o cabelo. Será que mancha, Carol? Será que não mancha? Vão ter que assistir até o final. Eu vou finalizar o cabelo. Eu vou usar o mute pra finalizar o cabelo. E já volto aqui devidamente maquiada. Um pouquinho maquiada. Vou o cabelo preparar pra vocês, tá bom? Deve ser com outra luz também. Porque até secar o cabelo... Então, aguardei pra ver o resultado final. Tcharam! Olha o resultado do cabelo, Brasil! Eu vou fazer uma câmera letra pra vocês verem melhor, tá bom? E aí, gente? Gostaram do meu câmera letra no manual? Então, amores. Esse aqui foi o resultado do cabelo. Meu cabelo amou. E tá, tipo assim, super refrescado, sabe? A minha cabeça tá super refrescadinha. Porque tem mentol, sabe? Na formulação do produto. Eu amei! Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você achou que fosse manchar o cabelo. Que eu acho que você achou. Se inscreve nesse canal maravilhoso pra ficar por dentro de tudo que eu postar. Ativa o sininho, já falei? Ativa o sininho? Então é isso, meus amores. Te espero no próximo vídeo. Tchau!